Na capital pernambucana, pontualmente em 20 horas. Boa noite, Brasil. Estamos começando mais um programa Resenha Independente Coral. A única torcida organizada de Pernambuco a ter um programa esportivo. Que beleza, super festecal, nova mão na vida a você. Hoje, torcedor, é um programa especial. Um programa voltado para as grandes memórias de Santa Cruz. Hoje, com a presença em luz de um convidado, o nosso Luciano Maravilha. O nosso Luciano Veloso. E também a equipe do Loucos pelo Santa. Está aqui o nosso liguinho, o nosso famoso Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa noite a toda a torcida Tricolor. E dizer que é um prazer realmente estar aqui do lado de um grande ídolo do nosso clube. Boa noite, Luciano. Boa noite, gente. Boa noite, torcida Tricolor. Com a maior satisfação que nós estamos aqui participando desse programa. Luciano, essa música tocou muito na sua época. Não, não. Isso tem pra mim que já é mais... Mais antigo. Mais recente, né? Não, ela é bem antiga. Ela é de 1955. Mas ela mostra o... Que o Santa Cruz joga, a poeira se levanta. Porque naquela época, quando o Santa Cruz jogava, realmente... Mas... Deixa eu tocar. Coloca aí. Aumentar um pouquinho. Se eu disser que eu estou ouvindo, melhor que eu venha aí. É verdade? É verdade. Mas ela lembra exatamente o Papataças. Como era chamado Santa Cruz naquela época? Realmente o Papataças, porque jogava muito e ganhava os grandes títulos. Não é isso, não sei. Me diga uma coisa. Como era aquela época do Penta Campeonato? Como é que foi aquilo? Como é que foi aquele momento vivido no Santa Cruz? Aquilo tudo foi um fruto de um trabalho de massa. Trabalho esse que não existe hoje. Que hoje existe o trabalho. Agora não são aproveitados. Não tem o aproveitamento necessário. Exatamente. Mas a gente sempre falava, comentava, que os clubes do Nordeste, principalmente de Pernambuco, só... Pode falar. Só aproveitavam a base quando estavam no vermelho. Quando está com dinheiro... Nada da base. Nada, esquece a base. Eu tenho um grande amigo meu chamado Cedesto, lá em Olinda. Um forte abraço, Cedesto. Que foi jogador de futebol pelo Naupe. Jogou muito tempo pelo Naupe. Nessa época, mais ou menos, dos anos 60, início dos anos 70... Como era o nome dele? Déstio. Déstio. Jogou muita bola. Por exemplo, ele dizia que, naquela época, o profissional olhava mais pela massa. Tinha aquela vontade de observar os garotos jogando. Até chegar no próprio jogador profissional, assistia os treinos. Correu. Mas isso daí é normal, é natural. Você está trabalhando no profissional e olhando a prata da casa, no caso. Certo. Mas hoje a gente vê isso, não cortando o raciocínio, mas a gente sente hoje uma dificuldade imensa. Eu tenho observado vários treinos no Santa Cruz, ao longo do tempo que eu convive no Santa Cruz, que são mais de 30 anos. E eu não vejo um interesse muito forte do treinador, do profissional em ver um time da base fazer um jogo, assistir um jogo da base. Eu não vejo. Ele fica pegando informações. Não, primeiro, primeiro que este ano, este ano não, o ano passado, a partir do ano passado, acabaram. O time da base fazer as preliminares não tem mais. Não tem mais, né? Que tirou o apetite da boca do torcedor e até dos próprios dirigentes que estavam por ali, da comissão técnica. Dos dirigentes e de quem trabalha com o futebol. E de quem trabalha com o futebol. Porque é dali, é dali que se forma. E até a vontade do jogador que está na base, de dizer que eu não vou conseguir jogar uma preliminar para mostrar para o futebol. Primeiro, primeiro, é uma forma de você, tanto de educar o jogador perante a torcida e o jogador se habituar a jogar com a torcida. Com certeza, com certeza. Tirar aquele medo, né? Exatamente. Hoje no Brasil, eu acredito que o São Paulo seja o time que mais revela jogadores da base. E que tem conseguido até uma boa lucratividade em cima disso, porque tem vendido jogadores para a Europa com uma certa frequência, com valores muito altos. E conversando com uma pessoa que vive no futebol lá no Santa Cruz um dia desse, ele me disse que no São Paulo tem uma filosofia que parte do clube para os treinadores, não é do treinador para o clube, de que é uma obrigatoriedade no elenco ser aproveitado pelo menos quatro jogadores da base todo ano. Por temporada. Por temporada. Então, seja lá qual for o treinador, não sei se isso é verdade, isso é uma informação que eu recebi de uma pessoa que vive no futebol. Então, qualquer treinador que chegue no São Paulo hoje, ele é obrigado a incorporar no seu elenco quatro jogadores da base. Então, eu acho que o Santa Cruz deveria ter feito isso também, entendeu? Não deve ser uma opção de, ah, o treinador não gosta de ver o treinador. Não. Tem que ser obrigado. Tem que ser... Até porque isso daí vai engrandecer o clube, vai levar o nome do clube. Foi assim que a gente conseguiu o Penta Campeonato com o Luciano e tantos outros que estavam lá. E é assim que o clube vai fazer receita. O clube tem que ser tratado como uma empresa. Ele tem que pensar que esses jogadores que estão aí, esses meninos que estão aí na base, podem render frutos e pode ser a nossa salvação financeira, visto que o São Paulo hoje e tantos outros times vivem, inclusive aqui no estado a gente tem um Porto que vive apenas disso. Apenas disso. O Porto, ele não está preocupado com o título, não é nada disso. Ele está pensando em revelar jogador e vender, revelar jogador e vender. E tem feito isso com maestria, com grande qualidade. É verdade. Pois é, Luciano. Falando em qualidade e em trabalho de base, o Santos, hoje o Santos é um exemplo também da população brasileira com trabalho de base. Então, lançou o Neymar 17 anos de idade, quando lançou o Neymar. E por aí vai, Robinho, foi quando o Santos se despertou com o trabalho de base e negociando jogadores também para a Europa. E ganhando dinheiro, né? Exato. E fazendo dinheiro. Hoje, dentro do futebol brasileiro, existe o Internacional do Porto Alegre. O Internacional do Porto Alegre, ele simplesmente, a cada ano, ele tem por obrigação de vender um ou dois jogadores para a Europa, para o futebol europeu. É receita. É receita. Então, eles têm, isso... São metas que eles têm que alcançar. Exatamente. E ele, até agora, tem conseguido. Você vê que o Internacional sempre está numa... Uma rotatividade, sempre tem alguém que está colocando no mercado exterior. O nome diz futebol amador, mas o futebol amador que nós dissemos não deveria ser tratado como amadorismo, que é a nossa base. A nossa base, eu falo isso em prol do Santa Cruz, que o senhor falou, a base do Santa Cruz, ela realmente não tem um aspecto profissional no sentido de administração. Olha, eu... Me desculpe, mas ainda nós, nosso futebol, ainda nós ainda tratamos com amadorismo. Com amadorismo, exatamente. Falta profissionalismo, né? Falta muito profissionalismo em nosso futebol. Falta muito profissionalismo em nosso futebol. O que é isso?